Oh, Deus bendito, sou pequenino, Mas a caminho pelo teu ensino, Sou mestre mundo, um peregrino, Já me fizeste cidadão nos céus, Vivo, alegre, em paz, Descimo, nada que sei, Pois estou contigo, Neste deserto, Em ti me abrigo, Já me fizeste cidadão nos céus, És minha força e segurança, És meu apoio, Minha esperança, És minha vida e confiança, Já me fizeste cidadão nos céus, És minha vida e confiança, Já me fizeste cidadão nos céus, 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 Já me fizeste cidadão nos céus,